Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral. Não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Ares? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. E é ela que determina a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa aí o seu like e o seu comentário para que na semana que vem o vídeo de vocês esteja entre os primeiros a serem publicados, certo? Nosso Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se e arroba o Orhan, que é o meu Instagram pessoal, certo? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês esta semana. Bora lá, Ares. Meus arianjos e minhas arianjas. Ai, calma que essa luz está me incomodando. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para o signo de Ares. Força e resiliência. Eita que velho tornado, hein? Na leitura da semana passada veio essa questão do espiral. Lembra? Quem lembra? Veio a questão do espiral, do espiral que eu estava vendo nas cartas. E aqui já vem abrindo com um tornado. A carta que representa Iansan. A carta que representa reviravoltas, movimentos rápidos, oportunidades inesperadas. Perceba. Aprender com a vida. Gente, essa carta da força e resiliência com a carta do aprender com a vida. Ares, prepare-se aí por experiências, encontros, oportunidades inesperadas. E a vida te chamando a se jogar. É você de fato... Sabe a sua vida assim, ó? É isso que eu vejo nessas cartas. Por quê? Aqui, essa carta em si, ela representa um momento de introspecção ficando pra trás. Ou seja, houve todo aí um processo de autoconhecimento, de dedicação, né? De estudos, de dedicação, de mergulhar fundo em algumas informações, enfim. Essa carta representa quase que um casulo, mas não é um casulo. É você muito na sua, sabe? Houve um momento de você muito com você. E agora, a vida te convida a esse novo você ir pro mundo. Sabe? Então, chega de ficar aqui no seu mundinho. Agora, vai pra vida. Vai realizar. Se permita as experiências. Se permita as relações. Então, é uma tendência aí a muita gente entrar na sua vida. Uma tendência a novos convites surgirem, novas parcerias surgirem. Tudo muito rápido. O Ares, eu tô vendo muita coisa. Inclusive, veio energia de gêmeos aqui. Alguns arianos podem receber aí na vida um geminiano ou uma geminiana. Então, tem essa energia de rapidez, de movimento. Tem a força de Ansan aqui também. Espere aí por reviravoltas. Por surpresas. Até uma questão, né? A carta da força e resiliência, ela pode me representar também uma agitação mental. Então, você com dificuldade de ficar parado. Com dificuldade de... Até, de repente, uma dificuldade de concentração. Você tá muito no pique, né? O Ares. Você tá muito no pique. É tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Até babei. É tiro, porrada e bomba, viu? Vamos ver o que mais. Há uma mudança aqui também, Ares. Mas, perceba, o furacão, o tornado, ele tira tudo do lugar, né? Tudo. Então, há essa sensação, de repente, de... Sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa muita coisa acontecendo ao mesmo tempo exige de mim sempre uma nova postura. Uma nova forma de lidar. Eu tô tendo que me reinventar o tempo todo. É como se esse momento de vida, Ares, trouxesse pra você o desafio de se reinventar. Sabe? Porque é cada hora uma situaçãozinha diferente e você tendo que lidar com tudo isso. E você descobrindo potenciais aí que você, de repente, antes desconhecia, né? Muita carta. Muita carta. Por isso que o nome da carta também traz a resiliência, né? De você... Se adaptar às situações que a vida tá trazendo até você. E aqui tem alguém novo. Alguém te chama pra fazer algo. Alguém te chama pra uma viagem. Alguém te chama pra uma parceria. Ou pra um... Sabe? Pra um desafio. Alguém que... Tem alguém associado a um desafio aqui pra você, Ares. Alguém, de repente, que você nunca pensou em se relacionar. Ou de uma forma que você nunca pensou em se relacionar. Sabe? Alguém muito distante dos seus padrões que você tá acostumado. Ou alguém que tá sempre te propondo coisas novas. Alguém que tá sempre te... Alguém que te leva pra um caminho de desafios. Mas não é negativo isso, não. É aquela questão do reinventar. Alguém que te auxilia nesse reinventar. Sabe? Um amigo ou um crush que chega aí. Mas ela te puxa pra um caminho. Ela te puxa pra atividades. Ela te puxa pra coisas que te tiram de uma mesmice. E te colocam sempre no movimento. Sabe? É alguém te puxando pro movimento. E esse movimento te fazendo bem. Abrindo sua cabeça. Discipando energias mais densas. Sabe? O movimento é o seu melhor amigo nesse momento. O diabo. Claro. A roda da fortuna. O movimento é o seu melhor amigo nesse momento. Tô falando. Novamente energia circular aqui. Do furacão, do tornado, das mudanças, do movimento. Da rapidez. Das paixões. Dos desejos. Perceba que aqui nós temos o diabo com a roda da fortuna, gente. Ao mesmo tempo que isso me mostra você deixando pra trás uma vida de superficialidade ou relações de superficialidade ou medos ou inseguranças ou vícios. Mostra também você caminhando e movimentando projetos, ações e sonhos pra realizar os seus desejos, as suas paixões. É você, de fato, a vida se movimentando pra que você se realize materialmente e conquiste o seu lugar profissional no mundo. Ou um lugar de conquistas no mundo. Sabe? Muita sorte. Muita sorte do seu lado, Ares. Tem até a força aqui dos ciganos, das pombas giras. Tem muito forte uma... Pra quem acredita, tá? Se você não acredita, não vai ficar com medo, não. Isso aqui é pra quem acredita. Eu faço a leitura pra todos os tipos de crenças. Viu? Então, se você acredita, eu vejo aqui uma moça bonita, uma pomba gira, uma força muito forte do seu lado. E você se sentindo mais sensual, se sentindo mais magnética ou magnético, você se sentindo mais atraente. Ela vem pra despertar a sua atração. Se você não acredita, segue a vida. Não pegue essa mensagem. Cinco de copas. Nada, nada vai ficar no lugar. Nada. É de fato uma repaginada. Você tá sendo mesmo, ó, chacoalhado. A movimentar aqui. Nenhuma energia parada vai ficar aqui. Sabe? Qualquer coisinha do seu passado que esteja mal resolvida, qualquer coisinha que esteja pendente aí, vai entrar em movimento. Aqui eu vejo esse movimento entrando em todas as áreas da sua vida. É pra balançar, é pra chacoalhar todos os setores da sua vida. Nada vai permanecer parado. Não pode. Não tem como. Com essa energia toda aqui, não tem como. Não tem energia que vai ficar morna. É tudo muito, muito quente. Muito movimento. É muito yang. Tá vendo as energias daqui? Seis de espadas no fundo do oráculo. Que representa também esse movimento. Né? O tempo de refletir já foi. O tempo de ficar se é isso, se é aquilo, já foi. O tempo de ficar no plano mental já foi. Agora é o plano do realizado, materializado. Fazer. É uma semana pra fazer. Não é pra pensar muito, não. É pra se jogar. Tá? O tempo. Lembra do tempo do casulo que eu falei? Do tempo que você tava mais na sua? Que fica pra trás? Então, esse tempo de ficar pensando na vida, refletindo sobre a vida, já foi. Agora é hora de fazer. Fazer. Conquistar. Realizar. Movimentar. Até o seis de espadas aqui, que é a carta da mente, veio na carta que representa o movimento mental. Então, é quando eu saio da minha mente e os meus projetos se tornam em ações. Eu paro de ficar colocando tudo na balança e eu começo a fazer. O cinco de copas é a carta das emoções que me leva a ter uma atitude. Ou seja, é hora de eu fazer algo a respeito. A respeito do que eu sinto, a respeito do que eu penso. Eu preciso ter posturas a respeito. Posturas a respeito. Condizentes. Posturas e ações condizentes com o que eu penso, acredito e sinto. Perceba que no fundo, tava o oito de paus. Que é a carta do movimento. O que mais pra Ares? Nove de espadas. Tá louco. Seis de copas. Tô fora, hein? Quatro de copas. Mas interessante. E nove de paus. Nove de ouros, desculpa. Nove de ouros. Agora, o que me chamou a atenção nesse nove de espadas, é essa mesma coisa aqui, ó. Perceba que nas duas cartas tem uma mão te chamando. Ares, vem. Ares, faz isso. Ares, esse é o caminho. Olha pra cá, Ares. É quase que alguém acenando. Ares, essa é a direção. Olha pra cá. Vem pra cá. Ah, faz isso. Aja sim. Intuindo você. Mas pra ir por esse caminho, você precisa vencer os medos do ego. Aquela voz do eu inferior que desestimula. Ou seja, Ares aqui vem sendo também as próprias inseguranças. Os próprios medos. Os próprios gatilhos. Porque o nove de espadas é você alimentando o lobo bom. Não tem aquela historinha que conta que todos nós temos dentro de nós um lobo bom e um lobo mau. Cresce o que você alimentar. Então, aqui você precisa alimentar o lobo bom, Ares. Mas perceba, duas cartas que me mostram alguém te chamando. Alguém te apontando um caminho. Alguém te mostrando uma direção. Alguém te fazendo uma proposta. Alguém te propondo um desafio. Alguém te estimulando a seguir por um caminho que representa pra você algo fora da sua zona habitual. Alguém que fala, Ares, faz isso. Nem tudo acabou, né? Perceba. Eu me sinto sem saída. Eu me sinto presa. Eu não sei o que fazer. E alguém vem e fala, faz isso. Mensagem do número 99 aqui. Viu? Mensagem número 99. Pesquisa aí, Ares e o 9 de Ouros trazendo esse período de tranquilidade que você começa a acessar na sua vida. Ou seja, aqui eu ouvi o chamado, né? Aqui eu ouvi o chamado e percebi que estou trabalhando com a energia da criação. Eu estou manipulando essas forças a meu favor. Claramente, né? E estou chamando a atenção. Lembra do magnetismo? Olha só as pessoas te olhando. O que esse ariano está fazendo, gente? Que movimento é esse que esse ariano está fazendo? Quem que esse ariano está se tornando, né? O que esse ariano está... Sabe, é tanto... É você se... Perceba aqui o 6 de Copas. Você se reinventando mesmo. Você remontando a própria imagem. Você refazendo. Sabe quando você começa a consolidar um novo estilo de vida? Um novo estilo de gostos, de atividades, de pensamentos. É você construindo uma nova imagem de si. E seguindo em frente. De fato, o passado não vai mais te paralisar, né? As questões do passado. É um novo ariano e uma nova ariana. E eu acho que eu já falei isso em várias leituras, né? Desse ariano que é novo. Dessa nova energia. Desses novos pensamentos. Blá, 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 blá. E aí, aqui vem o 4 de Copas. Que nessa ilustração desse oráculo, eu acho muito interessante. Porque mostra você... Dormindo, né? E mostra um mentor trabalhando. Uma energia... Mental. Não é mental. Uma energia... Uma energia, vou falar assim. Uma energia... Fluida. Quase que movimentando o ar. Um xamã, um caboclo. Te trazendo ideias. Então, muitos de vocês vão ter essa coisa da dificuldade de dormir cedo. Porque vocês vão estar com a cabeça recebendo muita informação à noite. Perceba. 4 de Copas. Tá vendo? Enquanto era pro meu corpo estar dormindo, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho um mentor mexendo muito nessas energias pra chegar até mim, sabe? Ao mesmo tempo, o 4 de Copas com o 5 de Copas, né? Então, se a sua vida tava monótona, amor, chega de monotonia, né? Se eu fosse definir essa leitura em uma palavra, eu diria reinventar. Reinventar. O que mais pra Ares? O Mago, claro. Claro, né? Viraram duas cartas aqui. Ô, Jesus! 9 de Espadas de novo. Duas vezes o Mago conectado com 9 de Espadas. Olha o tanto que a sua mente tenta limitar o seu poder. Duas vezes o Mago conectado com 9 de Espadas. Ou seja, eu tenho tudo pra cocriar, pra manifestar, pra destravar portas, caminhos, pra fazer acontecer. Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso pra fazer o movimento acontecer. Mas e a minha mente me faz sempre criar obstáculos. A minha mente faz sempre eu criar obstáculos. Um Mago tentando ressurgir no meio de tanta mente e tanto pensamento, assim, contrário. É isso. Viu? Aí vem o 6 de Espadas, né? 6 de Espadas com... Ô, Glória, derrubei. 6 de Espadas com 6 de Copas. Mensagem do número 66 também. Mais uma carta que, novamente, né? Duas vezes o 6 de Espadas. Ou seja, trazendo o movimento que precisa acontecer. Você indo em uma nova direção. Você iniciando um momento de vida, um caminho onde as coisas vão progredir muito. Mas é uma construção diária. É uma construção de pouco a pouco. Ou seja, embora tenha essa rapidez, essa rapidez é pra te colocar num caminho. Essa rapidez aqui é pra te colocar junto de alguém, ou num caminho, ou num movimento. Mas esse movimento em si é um movimento de construção. Vai ser mais rápido do que você imagina. As portas estão mais escancaradas e abertas do que você imagina. Mas é um tempo de construção. Tanto que aqui caiu a carta do 7 de Ouros. Que é assim. A colheita é certa. Mas o tempo entre o plantar e o colher é um tempo. Então, esse tempo pras coisas crescerem, germinarem. E esse tempo onde eu vou também me reinventar, me refazer. Reavaliar os meus planos, as minhas metas e os meus projetos. Certo? Ô, Ares. Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.